Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Faz tanto tempo que eu estou sozinho, o tempo passou e eu não te esqueci. O meu peito ainda guarda as tuas lembranças, sabe as vezes não consigo nem dormir. Você foi embora, nem lembrou de mim. Descara que te ama, sofre por você, me chama, aposto que um dia você vai encontrar. Me pedindo só um beijo, louca de amor, desejo, já não dá mais pra voltar atrás. Isso é super bem, isso é pra você. Você foi embora, nem lembrou de mim. Descara que te ama, sofre por você, me chama, aposto que um dia você vai encontrar. Me pedindo só um beijo, louca de amor, desejo, já não dá mais pra voltar atrás. Descara que te ama, sofre por você, me chama, aposto que um dia você vai encontrar. Me pedindo só um beijo, me pedindo só um beijo, me pedindo só um beijo, louca de amor, desejo, já não dá mais pra voltar atrás. Descara que te ama, sofre por você, me chama, aposto que um dia você vai encontrar. Me pedindo só um beijo, me pedindo só um beijo, louca de amor, desejo, já não dá mais pra voltar atrás. Me pedindo só um beijo, louca de amor, desejo, me chama o piseiro, o pai de soberanista é pra você. E aí O nosso som é massa e você vai gostar O piseiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Cê dança assim comigo Vem de lado no que eu te ensino Baila comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se joga no passe Vamos juntos Chamega O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passe Vamos juntos Chamega O piseiro vai bombar O nosso som é massa e você vai gostar O piseiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Cê dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Baila comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se joga no passe Vamos juntos Chamega O piseiro vai bombar O piseiro vai bombar O piseiro vai bombar O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passe Se joga no passe Vamos juntos Chamega O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passe Vamos juntos Chamega O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passe Vamos juntos Chamega O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passe Vamos juntos Chamega O piseiro vai bombar O piseiro vai bombar O piseiro vai bombar Vamos juntos O piseiro vai bombar O piseiro vai bombar O piseiro vai bombar Vamos juntos Chega mais perto de mim Lhe dá a sua mão Eu quero voar Eu quero voar Na sua emoção Fazer de você O meu grande amor Quero estar com você Aonde estiver Te leva com você Te leva com mim Não diz que não quer Vem pro meu mundo Me fazer feliz Ei, ei, ei Te amo Te amo Ei, ei Te quero Menina Venendo você É o meu caso Sério Ei, ei Te amo Ei, ei Te amo Menina Venendo você É o meu doce mistério Mas eu vou desventar você Me chama no piseiro O piseiro vai soberana Deixa eu ver pra você Chega mais perto de mim Me dá a sua mão Eu quero voar Na sua emoção Fazer de você O meu grande amor Quero estar com você Aonde estiver Te leva comigo Não diz que não quer Vem pro meu mundo Me fazer feliz Me fazer feliz Ei, ei Te amo Ei, ei Te quero Menina Venendo você É o meu caso Sério Mas eu vou desvendar você 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 E te amar pra valer Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade e coração desesperado É só bebida quente É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva Andam lado a lado Porta-retratos e quadros Tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço desse amor Pra todo lado Tá doendo Tá doendo Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Oh, baby Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Oh, oh, oh Após o sinal Deixo seu recado Após o sinal Deixo seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após o sinal Deixo seu recado Após o sinal Deixo seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Vem com a sua verdadeira Pra você Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade Coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva Andam lado a lado Porta-retratos e quadros Tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço desse amor Pra todo lado Tá doendo Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal Deixo seu recado Após o sinal Deixo seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após o sinal Deixo seu recado Após o sinal Deixo seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela É só caixa postal, meu parceiro Tem mais o Fernandes É pra você Olha, meu amor Estou aqui Esperando por você Sinto muito a sua falta Não consigo te esquecer Eu espero que um dia A gente possa se encontrar Ia, 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 ia Pra matar minha saudade A tua boca vou beijar Meu coração ainda é teu Faz de mim o que quiser Eu quero tudo por você Eu quero tudo por você Meu coração ainda é teu Faz de mim o que quiser Eu quero tudo por você Deixa eu te fazer Esperando por você Esperando por você Sinto muito a sua falta Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Faz de mim o que quiser Faz de mim o que quiser Meu coração ainda é teu Meu coração ainda é teu Meu coração ainda é teu Deixa eu te fazer Deixa eu te fazer É pra você Notificação na tela O homem essa tela Dizendo acabou E tome foco as amigas dela Partiu balada Hashtag solteiro Mas a história eu já conheço É toda vez o mesmo fim Ela sai, ela pinta, ela aborda Mas volta pra mim Sai, pode sair Sai, pode sair Beijar, pode beijar Fazer, pode fazer Quero ver é me esquecer Quero ver é me esquecer Sai, pode sair Beijar, pode beijar Fazer, pode fazer Quero ver é me esquecer Quero ver é me esquecer Isso é só verdade Dizer ao vivo é pra você Chama no piseiro Notificação na tela Uma mensagem dela dizendo que acabou E tome foto com as amigas dela Partiu balada, resta e sofrerou Mas a história eu já conheço É toda vez o mesmo fim Ela sai, ela pinta, ela porta Mas volta pra mim Sair, pode sair, beijar, pode beijar Fazer, pode fazer Quero ver é me esquecer Quero ver é me esquecer Sair, pode sair, beijar, pode beijar Fazer, pode fazer Quero ver é me esquecer 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 Chega no pincel Em Boema, materiais para construção Uma loja completa, com produtos de qualidade Portas, janelas As melhores marcas Móveis e interiores Cimento, areia, pedra Tudo bom pessoal? Mais um ano começando A família da Em Boema contando com vocês aí Precisando reformar Precisando construir Conta com a gente Variedade e melhor preço Em Boema, tradição e qualidade Em material de construção Apartamento no Jardim Santa Cruz Sacumã, São Paulo Apartamento para morar ou investir Condomínio é bem equipado Com diversas instalações Apropriado para quem busca lazer Sem sede de casa Bem localizado Próximo a pontos de interesse De Sacumã As como Colégio Perfil Pádua Praça Dirceu de Castro Fontoura Hospital Veterinário Unipe E Unipe Anchieta A Learge possui vários planos Para o seu bolso Aqui você encontra a casa Dos seus sonhos Estamos aqui na Casa Elegância Imóveis Apresento a grande oportunidade Mesa 100% madeira maciça De R$ 1,60 por R$ 90 Linda, espetacular A partir de R$ 2.790 Detalhe, a pronta entrega Olha só que espetáculo Likramabok Toda revestida em madeira Pés de madeira maciça Com dois pistões a gás E amortecedor Com preço incrível R$ 7,99 Sofá retrátil e reclinável A sensação que ele está te abraçando É isso que você tem que proporcionar Aí na sua casa E nós da Casa Elegância Estamos trazendo pra você São móveis planejados Você pode otimizar o seu espaço Com qualidade e preço baixo Traz sua planta Que farei seu projeto Da melhor forma possível Com o melhor custo-benefício Vem! E aí E aí E aí E aí E aí Olha, tá pensando o que? Tu tá achando que eu sou chiclete Mas liga agora e já já esquece, outro não me merece Mas o jogo virou, tô revertendo a situação Me queimando escolher a pá e o paredão Eu tô chegando, preparo seu coração Ou se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Ou se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar Chegou a minha vez de maltratar Cê tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e já já esquece Outro não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação E quem mandou escolher a barra e o paredão Eu tô chegando, prepara o seu coração Ou se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Ou se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Ou se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Ou se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar Chegou a minha vez de maltratar Vem com as ofertas do mais novo balanço do Brasil Cê vai beber, vai ligar Alguém me fez Eu desacredito que existe amor E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco E eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar E mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Alguém me fez Eu desacredito que existe amor Eu desacredito que existe amor E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar Sem enxergar Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco E eu não tô pronto pra me arriscar O mesmo que prometa me amar O mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Ou se aí existe amor Ou se aí existe amor Ou se aí existe amor É tão engraçado você me pedir Justo aquilo que nunca me deu Já falou tantas vezes que iria mudar Usar mão no fogo só pra me queimar E tanto aposta nesse amor Eu já fiquei sem fichas E é com o coração partido Que hoje eu tô de partida Tudo indica que eu vou sofrer A tua é mais eu vou aguentar Vou te arrancar de vez da minha vida Traz bebida que eu vou precisar Tudo indica que eu vou sofrer Tá doer mas eu vou aguentar Vou te arrancar de vez da minha vida Traz bebida que eu vou precisar Tá ruim sem você Mas vai ser bem pior se eu voltar É tão engraçado você me pedir Justo aquilo que nunca me deu Já falou tantas vezes que iria mudar Usar mão no fogo só pra me queimar E tanto aposta nesse amor Eu já fiquei sem fichas E é com o coração partido Que hoje eu tô de partida Tudo indica que eu vou sofrer Vai doer mas eu vou aguentar Vou te arrancar de vez da minha vida Traz bebida que eu vou precisar Tudo indica que eu vou sofrer Vai doer mas eu vou aguentar Vou te arrancar de vez da minha vida Traz bebida que eu vou precisar Tá ruim sem você Mas vai ser bem pior se eu voltar Tudo indica que eu vou sofrer Vai doer mas eu vou aguentar Vou te arrancar de vez da minha vida Traz bebida que eu vou precisar Tá ruim sem você Mas vai ser bem pior se eu voltar Tá ruim sem você Mas vai ser bem pior se eu voltar Alô galerinha da Bahia Aquele abraçom Vem cantar comigo assim vai Essa vai pra todas as raparigas do Brasil Tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil pra mim Tá fácil não Mas eu me afoguei do golpe dessa mulher Achei que poderia tirar lá do cabaré A pula até gostosa ela é propícia demais Ela vem me seduzindo rebola Sentar pro pai Ela é envolvente Seduzente A sentada é diferente Mexe até com a sua mente Com ela a chapa é quente Volta rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga Você é mais gostoso Meu delírio fico louco Você desce me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa dança é gostosa demais Volta rapariga Simbora simbile Boa bi sofrer na solidão Sem você tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar lá do cabaré A bula até gostosa, ela é profissão demais Ela vem me seduzindo, rebola, senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, assentada é diferente Mexe até com a sua mente, com ela chapa é bem Volta rapariga, sem você tá complicado Tá difícil demais, e que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, sem você é mais gostoso Eu deliro, fico louco, você desce, me excita Manda eu colocar de novo, aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga, sem você tá complicado Tá difícil demais, e que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, sem você é mais gostoso Eu deliro, fico louco, você desce, me excita Manda eu colocar de novo, aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Manda eu colocar de novo, ela é gostosa demais E vem com Edson Fernandes, no mais novo balanço do Brasil Você chegou de mansinho, de vagar se apossou no meu peito Te dei amor e carinho, fiz de tudo que no amor tem direito Sei que pra você é fácil me julgar, mas te amar como eu te amei Ninguém vai te amar Vou te ver, vou te procurar Até o infinito, mas eu vou te encontrar E dizer o quanto eu te amo Quando a saudade bate, é o seu nome que eu chamo Vou te ver, vou te procurar Até o infinito, mas eu vou te encontrar E dizer o quanto eu te amo Quando a saudade bate, é o seu nome que eu chamo Edson Fernandes, o amassalador do forró Você chegou de mansinho, de vagar se apossou no meu peito Te dei amor e carinho, fiz de tudo que no amor tem direito Sei que pra você é fácil me julgar, mas te amar como eu te amei Ninguém vai te amar, ninguém vai te amar Vou te ver, vou te procurar Até o infinito, mas eu vou te encontrar E dizer o quanto eu te amo Quando a saudade bate, é o seu nome que eu chamo Quando a saudade bate, é o seu nome que eu chamo Vou te ver, vou te procurar Até o infinito, mas eu vou te encontrar E dizer o quanto eu te amo Quando a saudade bate, é o seu nome que eu chamo Oh, 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 oh Chamando o piseu Olha pra quem era só um esqueminha Um lance de fim de semana Olha porque na minha cama Tu tá falando que me ama, me ama, me ama Me esconde das suas omigas Só quer me amar no sigilo Olha tá trocando as noites de barra Pra dormir comigo, comigo Se enferrou Tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida toda Eu passo a mão, eu passo a língua, 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 eu Ela dorme comigo, comigo Se enferrou Tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida toda Chama no piseu Eu já sei que você me usou, abusou dos meus sentimentos Logo eu, que fiz tudo por você Dediquei todo aquele tempo Mas eu sei que está arrependida Tá querendo voltar pra minha vida Mas de você eu só quero distância Melhor assim eu vou seguir a minha vida Agora eu só quero o amor de rapariga É sem se apegar, é só vá Vacilou, você brincou comigo, você vacilou Pode me esquecer que agora a fila andou Esse seu lance de amor não rola mais Vacilou, você brincou comigo, você vacilou Pode me esquecer que agora a fila andou Esse teu lance de amor não rola mais Vai me esquecer que agora a fila andou Eu sou, abusou, abusou dos meus sentimentos Logo eu, que fiz tudo por você Dediquei todo aquele tempo Mas eu sei que está arrependida Tá querendo voltar pra minha vida Mas de você eu só quero distância Melhor assim eu vou seguir a minha vida Agora eu só quero o amor de rapariga É sem se apegar, é só vá Vacilou, você brincou comigo, você vacilou Pode me esquecer que agora a fila andou Esse seu lance de amor não rola mais Vacilou, você brincou comigo, você vacilou Pode me esquecer que agora a fila andou Esse teu lance de amor não rola mais Vacilou, você brincou comigo, você vacilou Pode me esquecer que agora a fila andou Esse seu lance de amor não rola mais Vacilou, você brincou comigo, você vacilou Pode me esquecer que agora a fila andou Esse teu lance de amor não rola mais Vai me deixa em paz Vai me deixa em paz Cidade Ativa Online Cidade Ativa Online A nossa TV online Cidade Ativa Online Meu nome é Paulo Bonadiz, eu sou advogado militante há 43 anos A grande maioria tem muito pouco São muitas as questões E pode registrar o filho em nome só da mãe Essa burocracia aqui no Brasil tem que terminar A hora do sucesso Olá pessoal do Japão Show Estamos trazendo o Japão mais perto de vocês Entregue a sua vida ao Senhor Deixa Deus mudar a sua história Vamos ter louvor, vamos ter testemunho, vamos ter ensinamentos bíblicos Então vem Eu tô apaixonado Eu tô desesperado Somos mais Angola Seu povo, sua cultura Só aqui na Cidade Ativa Online Eu agradeço mais uma vez Essa oportunidade Porque hoje eu tenho carinho Dos meus filhos Tô bico, tô grávida de novo Nós estamos abandonados O meu vizinho tomou até tiro na perna A gente tem que buscar os nossos direitos É como um cavalo que tem dois donos que morrem de fome Deus agita o mar Remove montanhas Deus faz mais que isso Para te ajudar Às vezes o mar Obrigado, que Deus abençoe TV Online Obrigado, que Deus abençoe